Fala sobrinhos, Alex na área, tudo bem com vocês? Seguinte sobrinhos, vou trazer pra vocês aqui hoje aqui mais uma review da EA Play aqui, como é que tá preço, como é que tá os jogos aqui se tá valendo a pena assinar a EA Play em 2022 agora aqui se mudou aqui a cartela de jogos dele aqui o preço, se vai valer a pena vamos ver aqui, vou falar no decorrer do vídeo aqui que vocês tem bastante dúvidas sobre a EA Play aqui, vocês vão ficar sabendo tudo agora se você já gostou dessa ideia, dá aquela força pro tiozão aí já se inscreve no canal, deixa aquele like esmagador e bora pro vídeo então sobrinhos, bora lá, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui engraçado que eles colocam aqui uma pegadinha aqui poupe pra valer com 3 meses de EA Play aí você vai em saiba mais, eles não tem cara, é um descaso danado eles não tem aqui ó, a opção dos 3 meses aqui ou seja, eles falam pra você pagar 3 meses ali mas não tem desconto nenhum você vai pagar os 60 reais normal aí, entendeu? se tivesse algum desconto aqui seria viável você, por exemplo 20 reais por mês, se você assinar 3 meses você pagar 50 reais olha só pra você ver aí, já seria alguma coisa né você teria um desconto de 10 reais mas eles não apresentam nada aqui então eu continuo com a minha opinião só vale a pena se você for assinar 12 meses a R$ 109,90 que sai o mês aí a R$ 9,15 aí vai valer a pena pra você pagar 9 reais por mês pra você jogar esse catálogo de jogos aqui mas se você pagar um mês 20 reais eu não acho que vale a pena não até porque, olha só pra você ver quando você assina você vai ter o teste antecipado você não vai ter você não vai ter acesso aos seus jogos aqui day one e jogar ele direto não vai saiu o FIFA 22 você vai ter aqui uma prévia aqui se eu não me engano são 40 horas 40 horas não são acho que 12 horas de jogo agora eu esqueci que já tem tempo já e você vai ter a mesma coisa no Maden 22 NHL e no Battlefield você vai ter aí algumas horas pra jogar e depois ele vai sair só vai renovar se você assinar de novo né então acho que não é legal o catálogo deles é bom é bom muito legal mas demora muito a renovar os jogos dele aí tá porque não lança tantos jogos assim eles poderiam adicionar aqui pra nós aqui mais jogos retrô mais jogos antigos quem sabe vou mostrar pra vocês aqui o catálogo aqui não são muitos jogos eu tenho aqui um vídeo aqui vou deixar aqui pra vocês no card aqui quantos jogos que tem aí a EA Play aí se você assina lá olha só pra você ver você tem aqui ó o It Takes Two você tem a atualização aqui pra você jogar e tem aqui o Pass aqui pra você jogar esse aqui ó Friends Pass pra você passar ele pra algum amigo pra você jogar online porque o It Takes Two você só joga ele com duas pessoas você não joga de uma pessoa ou duas pessoas no mesmo console ou online o FIFA 21 se você quiser jogar ele online você pode ver aí ó que precisa de Playstation Plus tem um sobrinho aqui que me perguntou se você for jogar o FIFA só com a assinatura da EA Play se você joga ele online não olha ali ó você precisa de Playstation Plus necessário um outro problema aí né cara eu acho que se você jogar comprar aqui a assinatura deles você deveria jogar ele online online de graça sem precisar de Playstation Plus isso aí eu já acho também uma bobeira da EA Play então respondendo aí você precisa de EA Play pra jogar o It Takes Two aqui eu não me lembro aqui se precisa mas precisa também pra você jogar ele online mesmo você passando aqui ó o Friends Pass aqui ó você vai precisar colocar olha lá ó precisa de Playstation Plus você vai precisar dele pra você jogar aí eu já não acho muita vantagem eu acho vantagem mesmo você ser assinante se você quiser aí ter um catálogo extenso aí e você for jogador de UFC Battlefield Star Wars vai ter sempre aqui Star Wars você vai ter o Titanfall se você for fã de jogos de hockey você vai ter aqui Battlefield você vai ter aqui pra você jogar aqui Fórmula 1 Dirt você tem jogos que valham a pena você assinar sim mas enfim não é um catálogo tão grande pra você aproveitar aí se você for assinar o mês tá sabendo porque se você pagar aí 20 reais aí você não vai platinar os jogos você não vai conseguir jogar muitos jogos aqui de uma vez aqui você vai escolher aí na faixa de 2 a 3 jogos aí pra você platinar no mês isso aí você vai ter que renovar 20 de novo só vale a pena mesmo se você for colocar aqui o pacote de 12 meses aqui que sai a praticamente metade do preço aqui da assinatura mensal beleza sobre isso essa é a minha opinião se você não concorda já deixa aí nos comentários aí se você não concorda aí deixa a sua opinião aí eu acho que pra 2022 o catálogo deles pra um mês beleza mas se você for assinar o mês aí não vale a pena em 2022 aí ainda eu sinceramente acho que pra você assinar a EA Play e ainda ter que ter a PS Plus no console eu acho caro eu não acho que vale a pena se você for investir aí no EA Play aí invista em pelo menos um ano eles tem uma pegadinha ali fala pra você pegar 3 meses aí pra economizar mas não fala nada então você não vai economizar nada você vai pagar o 60 que é praticamente quase o valor do ano então é isso aí assina um ano se você for fã da EAEAE se for fã de FIFA você vai ter ali sempre o o FIFA do ano ali acho que 10 ou 12 horas ali pra você jogar você vai ter sempre o FIFA anterior o que eu não acho vantagem nenhuma porque foi jogo de futebol você vai jogar o jogo do ano e não o jogo do ano passado beleza sobrinhos espero que vocês tenham gostado aí meu feedback aí pra 2022 pra EA Play aí é mais ou menos tá não é positivo nem negativo é mais ou menos é mais pra fãs mesmo se você for fã vai lá o ano não assina o mês esse meu feedback um beijo fiquem com Deus e até a próxima sobrinhos adiós